É o seguinte, para com essa viadagem de falar de vinho com a Norton. Como diz uma simpática moça carioca que está aqui, ao se referir ao seu cônjuge, o Renato. Aqui a entidade recebeu como Bettega. A entidade está, assim, extremamente admirada do progresso desse cara aqui em Santa Maria. Ele batia punheta, ele agora está batendo tambor. Está no tamborim do Renato. Rebunheteiro para bateristas. Ritimista da escola de ação.